Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre CMN, a dia para oito de abril, entrada de novas regras para a trava bancária. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. O Banco Central informou que a medida melhora a eficiência e dá mais flexibilidade aos lojistas na utilização de recebíveis de cartão de crédito. O Conselho Monetário Nacional, CMN, decidiu nesta quinta-feira, dia 31 de janeiro adiar de 31 de janeiro para 8 de abril a entrada em vigor das novas regras da chamada trava bancária, que disciplinam o mercado de recebíveis de crédito dos lojistas. A informação havia sido antecipada na quarta-feira pelo Broadcast, sistema de notícia em tempo real do Grupo Estado e foi confirmada nesta quinta-feira pelo Banco Central. As novas regras, anunciadas em dezembro, começariam a valer nesta quinta-feira. O adiantamento busca dar tempo de adaptação às pequenas adquirentes que capturam as transações. Atualmente, se um lojista realizar uma venda por cartão de crédito, ele pode, eventualmente, fazer a antecipação deste recebível com a instituição financeira ligada à credenciadora do cartão. Só que, ao fazer isso, ele trava toda a agenda de recebíveis do lojista, ou seja, tudo aquilo que ele ainda receberá, e não apenas o que foi antecipado. Na prática, ele fica travado com a instituição financeira, obrigando-se a realizar outra operação de recebíveis apenas com ela. Assim, se um lojista tem uma operação de R$100,00 e uma agenda de R$1.000, toda a agenda de R$1.000 fica travada com uma instituição. Com a mudança prevista, a trava recairá apenas sobre o montante antecipado, no exemplo, os R$100,00. No caso dos R$900,00 restante, o lojista poderá fazer novas operações, seja com a credenciadora de sua maquininha de cartões, seja com outra instituição financeira. Em nota, o Banco Central informou que a medida melhora a eficiência e dá mais flexibilidade ao lojista na utilização dos seus recebíveis, do cartão de crédito até implementação do novo modelo em discussão no âmbito da consulta pública nº 68. De acordo com o Banco Central, o adiamento deve-se a dificuldades operacionais para que os participantes implementassem o disposto nos normativos. No novo prazo, as instituições concluirão a implementação e adaptação do sistema necessário ao cumprimento das exigências regulamentares, acrescentou o Banco Central. Então, com isso, como diz o Banco Central, os lojistas terão ainda mais flexibilidade para fazer antecipação e assim vai conseguir mexer com o seu recurso de caixa, fazendo com que ele consiga ter mais recursos para poder trabalhar no dia a dia no varejo. É uma notícia boa, é uma notícia importantíssima, principalmente para quem utiliza maquininhas de cartões que antes ficava travada, o valor total agora vai ser apenas parcial. Este foi o vídeo de hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus! Tchau! Tchau!